A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falo eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Culturas no Brasil foram na América Iluminada o sol do novo mundo Tudo é a festa, mas da vida Seus visões, os vinhos, os campos têm mais cores Nossos rostos têm mais vida Nossa vida em teu seio mais amor Com a praia, com a praia, a salva e a salva Para os vinhos, os vinhos, os campos têm Que o amor e esperança a terra desce Vem teu mundo, o céu, o céu, o céu, o céu A imagem do dozeiro resplandece A visão de Deus, a própria natureza É o céu, o céu, o céu, o céu, o céu E sempre o mundo, o céu, o céu, o céu, o céu É a amada, amada Em todas as vivas do Brasil, ó, pátria amada Nos filhos deste sol, irmão Te mexer em barra, amada, Brasil Ótima, amada, Brasil É o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Ação Superior, que é encarregada de velar os princípios institucionais e pela observância dos preceitos funcionais dos membros do Ministério Público de Ciência, acolhem nesta sessão sólida os novos membros do Ordem Especial do Colégio de Procuradores de Justiça para o Rio de Janeiro de 2016-2017. Senhoras e senhores, neste momento, procederemos à solidariedade de posse dos membros do Ordem Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Anunciamos a palavra da Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça e Secretária dos Órgãos Colegiados, doutora Sandra Viana Pinheiro, para fazer a leitura do termo de posse dos membros do Ordem Especial para o Rio de Janeiro de 2016-2017, que não puderam comparecer à solidariedade de posse realizada no dia 28 de dezembro de 2015. Aos 12 dias do mês de novembro de 2016, a sensualidade do agréia do Colégio de Procuradores de Justiça do Rio de Janeiro de 2016-2017, presidindo a presença notícia do Sr. Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro de 2016-2017, presidindo os membros do Rio de Janeiro de 2016-2017, o Procurador-Geral de Justiça, servidores da Procuradoria Geral de Justiça, compareceram os assentos dos senhores Procuradores de Justiça do Rio de Janeiro de 2016-2017, doutor Gisele Baldo Silva, doutor Pernil Guimarães Neto e doutora Maria Elaya Lino Maciel. Aos 3 do artigo 3 da Lei Federal de 1625-1933 e artigo 28 do artigo 1 da Lei Complementar Estatual nº 72 da Aos 1º, com as operações trazidas da Lei Complementar Estatual, pelo Sino de Rio de Janeiro de 2016-2017, com a revós que é com o membro do homem especial do Colégio de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, com o outro pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Procurador-Geral de Montchegro na condição de membros caros e com o 18º autorado de Justiça, sendo 9 dentre os mais antigos na classe e 9 eleitos pelo Colégio de Procurador de Justiça, por ocasião de sofrido e acessão de extraordinário, realizado no dia 7 de dezembro de 2015, foi investidura até o século, com o trato de dois anos, de 2016-2016, com o trato de educação de Justiça do Ceará, com associação de Céu, que é com o trato de Justiça do Céu, que é com o trato de Justiça do Céu. Para ministrar ele, o senhor da Avenida PN, com a diretora de justiça da Secretaria de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, com a bem presente, de termo que vai devidamente assinado. Convidamos agora as excelentes consignores procuradores de justiça que irão compor o órgão especial na condição de membros mais antigos. Doutora Francisca Edelária Pinheiro Linhares, doutor José Paulo Silva, doutor Penoni Águia Neto, e a excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Maria Elayne Lima Maciel, na condição de membro eleito, a dirigir-se a esta tribuna para assinar o seu termo de posse. Aplausos 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 Vamos lá. Ouviremos agora a leitura do termo de compromisso dos reembolsados de modo especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Compromisso para tomar posse de entrar em exercício das funções do cargo de membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Com o membro desempenhado com eficiência e seriedade. Promotando a defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e culturais dos seus cobrinos e a fiel. Ouviremos agora a leitura do Colégio de Procuradores de Justiça. Obrigado. Bom dia, senhor. 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 Pronto. Bom dia, senhoras e senhores. nova da juventude que acende ao poder, também representado com a excelência, a quem depositamos muitas confianças, aprimorado aquilo que foi deixado pela gestão anterior e trazendo esperanças novas diante de tantas dificuldades que passam a nossa nação brasileira. Mas eu queria dizer, senhores procuradores, que apesar dessa nova sintonia de administração dos jovens, que talvez seja, como bem disse o procurador, recém-possado numa conversa informal, que tinha um oxigênio a ser feito, concordo que os novos que têm uma dimensão da época da informática, aqueles que também trazem um laxo cultural evidente, mas não esqueçamos que nós, segunda instância que vivenciamos essas décadas dentro da instituição, não serão jamais gás carbônico. Queremos cooperar, estamos dispostos com toda energia e quando passava aqui perante sua excelência, o procurador-geral, eu disse aos velhinhos dispostos à luta. E a Ana Suévia sempre gosta de salutar essa velhice dela, mas é pela juventude da alma que ela tem. Mas eu queria dizer, senhor procurador-geral, que sinto esperanças, que não é só aquela que eu experimento no momento. Porque nós precisamos aproveitar esse potencial, essa energia da juventude que tem a excelência e o compromisso que tem demonstrado equilíbrio e o senso de diálogo que eu espero que, quando ainda a excelência sentava na cadeira que doutor Lucas também senta hoje, numa entidade classista, manifestou essa palavra de afeto com os mais antigos, usando pelos que saem, são esquecidos e que guardam mágoas e que não escondem. É preciso que aqui hoje, no momento que nós, mais antigos, adentramos a esse órgão especial, possamos contribuir de forma efetiva para uma administração de diálogo, de compromisso e que se cumpra evidentemente aquilo que você sempre defendeu, no formato de um curso. Nós somos aqui todos uma única família e é aqui que nós queremos cooperar e dar toda a nossa experiência. E nós não somos medíocres quando olhamos o perfil de Edelar e Linhares, que sempre é um soprano de cultura neste colegiado. Quando olhamos para Maurício, enfim, Bernon que acaba de chegar e sempre foi um trabalho incessante para exercer vários cargos. Então, sem querer citar outros nomes, porque o colegiado sempre é um colegiado forças vivas e eu tenho sempre manifestado isso através das homenagens do Fórum de Ciência Penal, que agora já vai para a vigésima terceira edição. E também quero aproveitar o ensejo de dizer a feliz escolha do colega Alciete que me substituí no Nucrim. Tenho certeza que deixei plantado algo que Vossa Excelência puderá aprimorar, porque fui, e posso dizer com orgulho, o primeiro coordenador e criador do Nucrim. Enfim, quero parabenizar a doutora Sheila, que vai dar uma direção com a sua cultura e hoje aproveitei sempre para que se resista. O título que ela acaba de consagrar como doutorado em meio ambiente, isso é mais uma soma de valores para a instituição. Desenvolver também um elogio ao doutor Alcides, que como secretário das procuradorias e louvar o trabalho e também da doutora Diana, que agora é nossa secretária das procuradorias criminales. Bem, meus amigos, não me estendendo, doutor Elayne, estamos muito felizes, não é verdade? Porque temos uma missão a mais. E coincidentemente, senhor procurador, eu que não sonhei em estar no Conselho desse ano. Fui convocado como primeiro suplente, porque realmente não pedi voto, mas gostaria de ter pedido, mas Deus tem as coisas programadas. Eu tinha que ficar eventualmente no Conselho, onde tive a honra de presidir, com todo o apoio dos meus pais, e hoje estou aqui adentrando uma nova experiência, uma nova visão e com o interesse de ajudar e governar a nossa administração do Ministério Público para que o Ministério Público do Ceará seja sempre um referencial com o Conselho. senhoras e meninas, senhoras e senhores, senhores procuradoras de justiça, senhores procuradores de justiça e secretários de nossos colegiados, senhoras e senhores veneno, santíssimos procuradoras de justiça que compõem esse nobre órgão colegiado, órgão colegiado mais importante de nossa instituição. E um bom dia a todos. Antes de me parabenizar, os colegas e os procuradores de justiça que assumem hoje essa nova missão, gostaria primeiramente, de uma maneira bem singela e rápida, de falar da importância do momento atual do Ministério Público, nosso Ministério Público Estadual e o Ministério Público Nacional passam por momentos difíceis, momentos de arrocho, do orçamento, dificuldades financeiras e, como já havia se desenhado anteriormente e anos anteriores, também momentos de luta difíceis contra vários inimigos que a nossa instituição possui e que são inimigos acontecidos. Por que eu falo isso? Nosso Ministério precisa se fortalecer cada vez mais e esse fortalecimento passa também pelo melhoramento e pelo aperfeiçoamento de nossas decisões internas. Os nossos órgãos colegiados internos com muito já contribuíram para o melhoramento do nosso Ministério Público Estadual e vão continuar contribuindo, certamente, para o nosso aperfeiçoamento técnico e aperfeiçoamento das decisões administrativas que são proferidas dentro da nossa instituição. A missão do órgão especial ela é relevantíssima porque o órgão é o juízo natural dos recursos que são aforados administrativamente e dar decisões proferidas tanto pelo Procurador de Real Justiça como pelo Conselho Superior do Ministério Público. E essa missão ela é ela ganha uma votação ainda maior pelo período em que nós vivenciamos hoje. Temos certeza que todos os colegas que hoje assumem essa missão doutor Elay Linhares doutor Zervaldo doutor Elay vão apresentar ainda mais este órgão colegiado com órgão especial que hoje tomou força. Gostaria de desejar sucesso e parabenizar pelo momento atual os quatro colegas que hoje tomou força. Muito obrigado. Com a palavra o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Clácido Barroso Rios preparar seu pronunciamento de encerramento desta solidariedade. Excelentíssimo senhores senhoras e senhores Procurador de Justiça Excelentíssimo senhora Convidura General do Ministério do Estado do Ceará Excelentíssimo senhor Presidente da Associação de Ciência e o Chefe Público Excelentíssimo senhores secretários dos colegiados senhores servidores que estão presentes inicialmente eu queria que desculpe-se a todos em razão do problema do som eu falei agora com o nosso secretário de administração eu pedi que a gente tomasse todas as providências para fazer uma revisão geral no som aqui dos alfólios já contem que teve uma falha também porque nos constrange é porque nós vamos tomar conhecimento no momento de falha não chegou nesse mês e pouco de administração ainda ninguém para mim para dizer o problema está havendo problema só algum documento nesse sentido mas pedi para ser feita uma revisão geral nesse na questão do som a gente joga fora o que a gente está prestando com o prazo que for necessário e resolver o problema em definitivo quero parabenizar a doutora Idelária doutor Benon doutor José Valdo que tanto abrilhantam essa instituição tornando mais forte o nosso órgão especial o nosso colégio de cooperadores digamos assim temos certeza que grandes decisões que interferem diretamente nos desígnios da sociedade ceares que passam por isso colegiado e pedir que Deus nos ilumine na condução do Ministério Público do Estado do Ceará eu queria só esclarecer doutor Valdo que comungo inteiramente com as palavras de vossa excelência até porque eu estava refletindo ontem sobre a nossa cerimônia de hoje ao qual convido vossas excelências são 20 anos de exercício do cargo de membro do Ministério Público teremos as 14 horas na solenidade no auditório desse eu procurado o livro e eu me lembrava da pessoa talvez talvez não é a pessoa que eu mais estimo na vida que é minha mãe de tantos ensinamentos e experiências que ela me passou mas não pela idade doutor Valdo eu não estimo as pessoas pela idade eu acho que o que faz a distinção entre as pessoas é o caráter independente da idade que tem então às vezes você vê uma pessoa nova que tem tantos ensinamentos que tem tanta riqueza para passar e às vezes uma pessoa velha que lamentavelmente não conseguiu aulir na sua história de vida exatamente essas boas experiências e o contrário também acontece o que eu quero dizer com isso é que nós temos nós que trabalhamos na área jurídica como um princípio base no princípio da dignidade da pessoa humana que é justamente nós temos a obrigação de reconhecer a relevância de cada indivíduo de cada ser humano independente de idade independente de qualquer outro ponto que possa distinguir e dizer que eu tenho uma responsabilidade muito grande quero partilhar essa administração com os procuradores de justiça em nenhum momento essa administração ela terá como alicerce pequenos grupos até por uma questão de um raciocínio lógico se eu alicerçar essa instituição em grupos claro que esse alicerce vai cunir porque é um alicerce pequeno nós só conseguiremos soender o Ministério Público colocar o Ministério Público nos trilhos do norte que nós pretendeiros da instituição se tivermos envolvimento de todos nós promotores e procuradores de justiça tenho imenso respeito sempre terei pelas senhoras e senhores procuradores de justiça e jamais aceitarei enquanto for procurador-geral de justiça e se crie qualquer distinção dentro desta casa quanto a procuradores ou produtores de justiça repelirei com a força que tiver de meus argumentos de minhas atuações e da minha obrigação perante a chefia administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará porque é daqui que nós conseguimos exatamente esse oxigênio que nós estamos precisando porque tanto a pessoa mais idosa precisa de oxigênio como o mais novo também precisa de oxigênio o fato de oxigenar não quer dizer trocar velhos por nós de formigas nós temos hoje no mundo o pior exemplo do que uma juventude pode fazer que é o presidente da Coreia do Norte um dos ditadores mais terríveis na história da humanidade e é uma pessoa extremamente nova então isso não quer dizer nada enquanto que nós temos exemplos aí de um Nelson Mandela que passou praticamente a vida toda com a prisão e mudou o destino de um país que conseguiu a sua libertação então eu quero deixar isso bem claro claro que eu não sou todo não sou ingênuo ouço dos corredores não estou imputando a vossa excelência essa história de distinção na minha administração isso não haverá eu posso assumir assumo aliás esse compromisso com vossas excelências da mesma forma como o doutor Valdo bem lembrou da mesma forma como exercia meu papel como presidente da associação se avisa do ministério público e espero que nós tenhamos um trabalho muito harmônico é o momento quando o doutor Lucas disse que todos precisamos nos unir agora é claro que interesses muitas vezes não serão contemplados isso é natural também essas divergências acontecem no seio da nossa família todos os dias com nossos filhos com a nossa esposa e aqui não será diferente imputam a um presidente americano não sei se é verdade ou se apórdiva a frase de dizer que ele não conhece o caminho para o sucesso mas o caminho para o fracasso é agradar a todos e é claro ninguém isso aqui você não pode agradar a todos claro que a nossa administração vai desagradar vai desagradar muito mas vai também agradar então a gente espera que tenhamos pelo menos um monte a dar para a instituição e quando tivermos que tomar alguma decisão que desagrade ou algum colega ou algum grupo ou a determinados setores da instituição que nós tenhamos uma lógica para justificar aquela nossa atuação sempre tenhamos um fundamento para aquilo não agir de forma discricionária e ignorar o princípio maior que devemos reger que é o da supremacia do interesse público que o doutor Zé vai ser bem digno corrigedor e o princípio da impensualidade então eu quero desejar a vossas excelências que hoje assumem um órgão especial um trabalho muito profícuo que vossas excelências se somem aos que já estão aqui como um verdadeiro alicerce nessa instituição tenho muita confiança não apenas em vossas excelências como também nesse egrégio colegial tenho muito orgulho de pertencer ao Ministério do Estado do Ceará e tenho certeza que nós conseguiremos trilhar o caminho para colocar essa instituição cada dia mais forte e de maior referência no cenário nacional porque valores individuais principais nós temos muito nós somos uma instituição riquíssima a nível do Ministério Público brasileiro então talvez tenhamos o grande desafio de saber dirigir administrar para conseguirmos ter ser um vetor nessa nova dimissão nesse novo caminho que nós temos muita esperança que pretendemos dar ao Ministério Público muito obrigado a todos e que Deus nos ilumine nessa caminhada agradecendo a presença de todos declaro encerrados os trabalhos da presença do Solém informando que a continuidade realizaremos a primeira reunião Solém do Ouro Especial do Colégio Procurador de Justiça neste plenário em nome do Ministério Público do Estado do Ceará agradecemos a presença de todos e comunicamos que na sequência será realizada a terceira sessão ordinária do Ouro Especial do Colégio Procurador de Justiça da Universidade do Colégio do Colégio do Colégio do Colégio Obrigado.